Quem poderia ser? É o careca, mulher! De segunda a segunda, sair pra balada é maneiro! De segunda a segunda, sair pra balada é maneiro! Vem! Vem! Sair pra balada é maneiro, se divertir, conhecer alguém! Hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou me dar bem! Hoje eu vou me dar bem! Hoje eu vou me dar bem! Vem! 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 Pai safá! Sair pra balada é maneiro, se divertir, conhecer alguém! Hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou me dar bem! Hoje eu vou me dar bem! Hoje eu vou me dar bem! Vem! 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 Pai safá! É o careca, mulher! De segunda a segunda, sair pra balada é maneiro De segunda a segunda, sair pra balada é maneiro Sair pra balada é maneiro, se divertir conhecer alguém Hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou me dar bem Hoje eu vou me dar bem Hoje eu vou me dar bem Vem, 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 vem Pai safado, sair pra balada é maneiro, se divertir conhecer alguém Hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou me dar bem 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 Hoje eu vou me dar bem